Quando a gente fala de paixão, a gente fala de coisas que nos movimentam, né? Então a gente tá falando de desejo. Qual que é o desejo? O que eu acordo todos os dias, 5 da manhã, depois de parar a noite trabalhando, enfim, o que que nos motiva a acordar, né? Por isso que eu compreendi antes de tudo, qual que é o desejo disso? Qual que você deseja como empreendedor do negócio na sua vida? Qual que é o movimento que você tá fazendo? O que que seria o movimento? Onde você tá levando o seu negócio, né? O seu projeto? Quais são os contatos que você tá fazendo? Isso passa muito pela paixão, pelo desejo. Eu não vou me conectar com qualquer pessoa. Eu vou me conectar com as pessoas que eu quero fazer o meu projeto acontecer. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida familiar, na minha vida emocional, seja na minha vida de negócios. E o esporte me deu muito isso. Porque não adianta eu ter o desejo de atingir uma meta e eu não movimentar pra treinar. Então, como eu falei, vem falar de esporte, vem falar de empreendedorismo, vem falar de questionamentos pessoais, enfim, de tudo. E aí, o terceiro passo é a resiliência. O quanto você está sendo resiliente na sua vida? Muitas pessoas passaram por aqui, muitas histórias lindas, maravilhosas, mas eu vi pouco do quanto eles foram resilientes na vida deles. Eu queria saber isso. O que que motivaram eles a atingir seus objetivos? Não se eu vou ganhar 100 milhões, se eu vou ter a maior empresa. Isso é consequência de muitos fatores. E fatores que as pessoas não é palpável. Não existe uma fórmula, não existe um caminho. Isso vem de dentro. Por isso que é paixão. Paixão a gente não escolhe, a gente não direciona. Ela vem e você vai. E o quanto que as pessoas mantêm o foco nisso? O quanto elas são resilientes nas suas vidas pra poder atingir os seus objetivos? Aí a gente entra já na primeira cristalização. O que que você percebe que está cristalizando na sua vida? Nos primeiros sinais. Olha, eu fiz o primeiro tempo abaixo do que eu tinha feito um ano atrás. Aí eu consegui atingir a primeira meta depois de fazer o meu projeto. São as pequenas cristalizações que importam. Todo mundo ouve o impacto. Nossa, o Mark Zuckerberg fez... Ah, qual que foi a primeira cristalização dele? Quando ele teve a ideia dele, foi lá, criou o primeiro protótipo do Facebook. E aí depois, o que que ele fez? Foi criando várias cristalizações. Hoje o Facebook, ele se auto-alimenta, mas ele tem as primeiras cristalizações sempre. Né? A gente passa agora pra organização. Não adianta ter paixão, não adianta ter exiliência, cristalização. E aí? Vamos organizar, vamos olhar pra esse todo e vamos direcionar agora pro novo momento. Como você tá transformando o mundo dentro de você e do seu ambiente? O que que o seu projeto vai fazer de diferente? Voltando pra o Mark Zuckerberg. O que que ele fez de diferente lá atrás? Ele criou uma rede de conexão. Ponto. Pra quem lembra do Orkut, não ele criou isso. Ele criou, ele transformou aquele projeto e criou o Facebook. Então ele transformou uma coisa que já existia, organizou e transformou. E o que que ele buscava? Conectar pessoas àquela propriedade. O que que eu, como empreendedor, quis com a Incentivão Esporte? Criar uma plataforma de venda de cursos de preços acessíveis. Ponto. Todo mundo faz curso, todo mundo faz gratuidade. A gente queria só trazer algo acessível. Então a gente criou a Incentivão Esporte com nomes, com pessoas que tem galarito pra isso. A gente saiu bastante do normal, dos professores normais, dos cursos. E a gente trouxe essa possibilidade. Buscamos um mercado e estamos aí já com os primeiros cursos, com as primeiras cristalizações, porque nós organizamos de uma forma diferente. O encantamento. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto. Porque não adianta eu ter o marketing, eu ter dinheiro, eu ter o melhor venda, eu ter o melhor currículo, se eu não encanto o meu consumidor. Ele vai passar na minha loja, ele vai passar no meu site, ele vai vir na minha palestra, e aí? Eu não encantei ele. Eu não falei pra ele que ele precisa do meu negócio pra sobreviver. E não é porque ele tem que ser convencido, não. Eu tenho que encantar ele. Eu tenho que dizer pra ele que ele vai ser uma pessoa diferente se ele consumir o meu produto. Sem obrigá-lo a fazer nada. Só pelo encantamento. Todo mundo já passou aqui na praia, comprou algum lanche, alguma coisa, só porque a pessoa chegou e contou uma história que acordou seis horas da manhã, pegou sol, né? Você comprou porque ela te encantou com a velha história. Isso não é só da minha razão. Isso passa todos os momentos. Então, o encantamento é eterno e vai se transformando, e são as histórias que a gente ouve. A compaixão pelo propósito. Eu acredito que nós temos propósitos, todos nós temos aqui um propósito que seja, seja na família, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia. E a gente tem realmente essa compaixão, a gente zela por isso, somos fiéis a isso, no nosso trabalho a gente também faz isso com amor. Então, quando a gente criou a SQ1 Sport, a gente não quis o nome inglês, porque a gente acredita que é uma forma de a gente quebrar esse paradigma, vamos ter nome em inglês. Vamos ter nome em inglês. Não. Somos do Brasil e vamos ficar com o nome em português. Vamos achar o preço, porque acreditamos no que o preço é um diferencial. Então, a gente acredita nesse propósito. E a gente não mexe nisso de jeito nenhum. A emoção é emoção que a gente sente. A gente olha com a pureza que a gente começa tudo isso. Qual que é o principal e reais propósito do nosso negócio e de empreender. Por que não adianta eu querer empreender para ganhar dinheiro, para eu ter fama, se você não tem um propósito? Se você não acredita 100% ou 1.000% naquilo? Porque você vai percorrer todo o caminho, vai chegar em algum momento e vai estar infeliz. Infeliz? Por quê? Por que você vai estar infeliz? Você tem dinheiro, você tem uma empresa, você tem tudo, você sempre sonhou. Mas você não tem esse real sentimento de empreender. Então, a emoção também é um dos mais importantes, porque não adianta. Quando a gente encontra as pessoas que a gente vê bem-sucedidas nos seus empregos, nas suas famílias, e não acreditam naquilo que fazem. Se elas acreditassem minimamente nos seus propósitos, elas seguiriam em frente com tudo. Aí a gente ia falar de amor ao propósito. Amar é suficiente? Não sei, eu não sei essa resposta. Não quero o suficiente, porque a gente passa por tantas coisas, tantas provações, que o suficientemente é viver. Mas amar é o suficiente para que a gente chegue nesse momento e caminhe para frente. Então, o propósito não é só a base. A gente tem que olhar para o mercado, entender o que a gente quer e também para todas as nossas novas. A gente vai falar de fertilidade também. A fertilidade é a continuidade. Porque a continuidade é para os seus colaboradores. Não adianta eu, o sócio, ter a minha ideia de que vai ser a maior plataforma de venda de curso, se os meus colaboradores também não têm essa plantinha semeada, regada todos os dias. A fertilidade não passa por isso. E como é que eu vou fazer isso? Aí cada um tem que descobrir dentro de você como fazer isso. Mas é importante. Porque ela é fertilidade. Ela é o nascimento. A fertilidade remete muito ao nascimento. Quando a vida é gerada, como uma criança nasce. Então, é a fertilidade do nosso projeto, da transformação do seu projeto. É proteger o real sentido. Quantas vezes a gente já viu empresas que crescem, anos depois, você viu que descaracteriza toda a forma de trabalhar. Essa é a coisa mais normal. Ainda mais quando tem investimento chegando. Eu acredito que não posso dizer fielmente, daqui a 20, 50, 30 anos, se a gente vai estar com o mesmo propósito, porque posso sair da empresa. Muitas coisas podem acontecer. Mas uma coisa que eu bato muito com o meu sócio, com as pessoas que a gente faz parceria, é a gente não perder a essência do que é o projeto. Que é levar conteúdo de qualidade, com preço acessível e coisas novas no mercado. Será que quando o Mark Zuckerberg fez lá o Facebook, lá atrás, ele também tinha essa mesma essência que ele tinha hoje? Que ele tem hoje? Não sei. Porque ele tem várias histórias aí. Enfim. E vocês, como é que vocês olham pra isso? Porque não adianta você crescer e não ter o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma paixão, a mesma resiliência no começo. Porque todo mundo fala, ah, ganhar dinheiro é legal, ganhar dinheiro é legal, crescer é legal. Tá, como é que você vai manter isso todos os dias? Quando você tem que acordar e ter mil funcionários pra controlar, você tem 350 mil problemas pra resolver. Se você não tem um propósito bem enraizado, esquece, tem uma crítica que não vai durar. A gente chega na conscientização. Eu acho que é um tema, uma parte mais particular, porque eu acredito na parte mais altruísta das coisas. Mesmo pensando que o mercado, ele é bem competitivo, mas a gente pode transformar um pouco o mercado em coisas mais colaborativas. Então, sempre ter a conscientização de que tudo tem que ser firme, mas com leveza. Não precisa ser aquela guerra de sangue, não precisa ser aquela disputa de leal, mas o quanto você defende o seu propósito firme, mas defende jogando a regra limpa. Isso é muito importante. A gente tá perdendo muito nos últimos tempos essa leveza de ter concorrentes, mas hoje você vê, por exemplo, muitos empreendedores falam de alianças positivas e você vê, nossa, tem um caminho muito bom ainda. A sabedoria do esperar é um tema muito, uma parte muito próxima de mim. Eu aprendi a esperar os momentos certos na minha vida e eu acho que é a parte mais difícil de todo mundo, porque todo mundo quer tudo pra onde, todo mundo quer o resultado daqui a dois meses e nada é assim. Hoje eu vejo o quanto a gente tem que esperar as coisas tomarem forma pra que a gente possa realmente entender o que a gente tá mexendo. Acho que essa sabedoria é deixar as coisas acontecerem, mas sempre tá olhando pra onde ela tá indo. Eu gosto muito de falar de tempo, falar de esperar, porque às vezes a gente acha que é aquele momento que vai dar certo, eu tenho tudo planejado, eu tenho um bom produto, eu tenho dinheiro e a coisa não dá certo. Talvez não era o momento de acontecer. Talvez esperar mais um pouquinho pras coisas acontecerem de uma outra forma que a gente não tava planejando, ou que ela inesperadamente acontece, é a melhor forma que as coisas tem que acontecer. Então, acho que esperar é um movimento, é uma sabedoria e é um nível que é muito prático. O conhecimento através do revelado. É muito interessante. Hoje a gente vê muitas empresas que têm propósitos bem claros, né? Você vê Netshoes, Centauro, por exemplo, que tem bem claras suas posições, mas, por exemplo, você vê a Decathlon, que poucas pessoas sabem a história do Decathlon, e isso é muito legal, porque a meta da Decathlon é dar acessibilidade ao esporte. Por isso que ela tem preços mais baixos. Então, será que as pessoas sabem realmente o que tem atrás de tudo isso? Eu achei interessante a palestra do Decathlon, mas ele falou uma coisa muito interessante que falava de a gente tirar a centralização das pessoas que nos governam. Na verdade, a gente deixar tudo mais limpo, né? Mas ele falou exatamente isso. O conhecimento que tá atrás de tudo isso, sim, é gerar dinheiro, é gerar riqueza e tudo mais, mas, na verdade, a gente tirar das mãos das pessoas que nos controlam e deixar a gente independente. Então, às vezes as pessoas fazem e não pensam no que realmente isso traz. Eu falo porque quando eu comecei incentivando, eu comecei fazendo, as coisas foram acontecendo, e eu pensei assim, tá, pra onde que eu vou, né? E quando eu fui ver, eu já tinha criado uma forma de acessibilidade de conteúdo. Então, hoje eu peguei esse propósito. Quando eu criei lá atrás, eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu sei que é a maneira que a gente quer direcionar as coisas. Então, isso a gente tem que pensar e isso vem com o tempo. Isso se transforma também e isso é muito importante também. Então, é uma parte muito interessante quando a gente fala de conscientização, que as pessoas acabam não pensando nos seus propósitos e tudo mais. Caridade, humildade, um bem maior. De novo, o exemplo da Decathlon pra mim é válido. Porque ela dá a possibilidade de uma pessoa de baixa renda praticar um esporte. Hoje, a concentração de clubes, academias, classe média, classe alta. E a classe baixa. Esporte transforma vidas. A gente já sabe disso. E a Decathlon dá essa possibilidade. Então, de uma certa forma, ela faz essa caridade, que não é uma caridade. Apesar de ela ter um trabalho muito legal com a periferia. Se você for na loja do Paquilúrubi, ele faz um trabalho legal com a comunidade. E essa é a caridade que eles fazem. Eles dão acesso à possibilidade da pessoa transformar a vida dela. Então, eu acho que isso também é válido pensar. Apesar de entender que nem todo mundo empreende pra isso. Mas, talvez, através disso, a pessoa empreenda. Aí, eu fiz um pouco de vendas em tudo isso. Eu entendo que vender é válido. A gente chega numa empresa e a primeira coisa que o chefe fala é vamos bater merda. Tá. Legal. O que eu faço quando compro essa merda? Eu acabei de chegar na empresa e aí? Você ama o que você faz? Você ama o que você vende? E isso é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Porque se hoje eu vender curso, é porque eu amo vender curso. Na verdade, pra mim, não é vender curso. É dar a possibilidade de ter novas frentes de esportes. Que pessoa planta isso? Cada um vai falar, né? E, de novo, você ama, você proposta. Então, também não adianta gostar de vender. Você ama fazer aquilo? A gente não gosta, né? A palavra comercial é sempre um monstro pras pessoas. Mas, todo mundo se vende. Todo mundo que passou por aqui se vende de alguma forma. Quando você conhece uma pessoa, você tá se vendendo pra ela de uma certa forma. Então, eu acho que isso passa muito pela paixão de fazer. Seja pra conhecer uma pessoa, seja pra montar um projeto, ou trocar um projeto. A organização, como é que você organiza a sua venda? Como você encanta seus clientes? Como você busca eles? Isso passa muito pelo que o outro rapaz tava falando, que ele não vai te dar a venda. Mas ele vai te dar o cara até a sua porta. Acho que passa muito pela organização, a partir dele. Porque é um ponto muito falho nas empresas de que, tá, eu tenho um bom produto, eu tenho um marketing legal. Tá, mas como é que você organiza tudo isso? Como é que você atende? Como é que você fala um bom dia, um bom dia e um bom noite pro seu cliente? Então, uma organização na parte de venda, fora da análise da dados, né? Ou a gente tem todas as informações na internet, com softwares e tudo mais. Como é que a gente faz isso? Como a gente analisa isso e parte pra venda em si? Que uma pessoa pode entrar no seu site 10 mil vezes e nunca comprar. E vai comprar no concorrente. Eu não sei vocês. Eu faço isso direto. Vou no site, vou na Centauro, vejo o tênis, experimento e vou lá e compro no Netshoes. Não só porque o preço é meu parado. Porque lá tem vários benefícios de desconto. Lá eu sempre tenho uma entrega no lugar que eu quero, ou se eu vou dar um presente. Então, eu faço isso no mundo. Por quê? Porque a Centauro provavelmente não me dá um atendimento muito bom. A Netshoes não me dá. A emoção, de novo, você ama vender? Você acredita no produto? De novo, vou falar um pouco da Bitcoin. Foi uma palestra que me marcou bastante. Eu acredito muito que é o futuro. Acredito muito que é a possibilidade. Mas, será que está todo mundo preparado aqui pra isso? Será que está todo mundo preparado pra vender Bitcoin? Conversar com um rapaz que é Bitcoin? Então, a gente tem ainda muitos caminhos a percorrer Bitcoin. Mas, eu amo o que ele faz. Eu amo estar aqui. Todo mundo que esteve aqui no evento também ama o que está fazendo. Ou o que está buscando. Então, a gente tem que entender o que a gente está amando pra vender. Porque não adianta. Eu consumo um tênis, mas, sei lá, me dava um problema ou não gostei tanto. Como é que eu vou vender isso pra alguém? De novo, os bons exemplos. A Decathlon tem uma mentalidade que ela contrata pessoas que praticam aquele determinado esporte. É a melhor forma de você vender. O cara pratica a modalidade, ele vai consumir o seu produto e ele vai indicar pra alguém. Da melhor forma e da forma dele. A forma de pessoas para pessoas. Conscientização. E aí, a gente já faz o grande com isso. O quanto o produto ou o serviço impacta na vida da pessoa de verdade? Porque hoje as pessoas estão se questionando. Será que elas precisam de dever a cabo? Será que elas precisam de carro? Será que elas precisam trabalhar no escritório? Será que ela precisa daquele determinado produto só porque a outra pessoa comprou? Ou porque ela foi impactada na televisão? Ela está se questionando sobre isso. Vai ter um valor atrelado? Ela vai comprar porque ela vai se sentir igual a uma pessoa que estava na televisão? Hoje a gente já tem estudos que não é assim que funcionam as vendas. Mas as pessoas estão se questionando e a gente tem que entender qual que é o nosso valor atrelado. Eu venho do curso. Qual que é o meu valor atrelado? Capacitação, oportunidade de entrar no novo mercado, pra quem gosta de esporte. Ou fazer um curso diferente, como a pessoa faz sobre ele, de gastronomia. Uma coisa diferente. E eu acho que também o mais importante é se esse produto ou serviço vai mudar o padrão de comportamento da sociedade. São poucos que fazem esse impacto. A gente fala de Facebook, Decathlon. Provavelmente muitas empresas que estiveram aqui são iguais às outras empresas que estão no mercado. Há outras não. Mas será que essas outras que são iguais, se elas se questionassem, elas não poderiam mudar uma simples coisa? Um jeito de comunicar, um jeito de atender, um jeito de apresentar o seu produto. Então, é importante a gente pensar. Porque quando o Uber estourou há dois anos atrás, todo mundo entrou e meteu o pau pro Uber. Cara, o Uber tá fazendo o mercado de mobilidade mudar. As bicicletas. O mercado de bicicletas, pra quem não sabe, é o que mais cresce. Além, em comparação com o carro que cai, a bicicleta é o que mais cresce. Hoje a gente tem aqui na Faria Lima, o lugar pra você tomar banho. Você vai de bike, toma banho e vai pro seu trabalho. O prédio da Vila Olímpia, você pode deixar sua bike no estacionamento, tomar seu banho e trabalhar. Mas tiver que se reatequar. Eu já vejo um movimento, eu já ouvi, de alguns amigos que são civilistas, né, que eles estão tentando sancionar uma lei que obrigue todos os edifícios comerciais a terem estacionamento de bike e local pra tomar banho pra guardar essas coisas. É a locomoção. Você evita vários problemas de produção, você dá saúde e é o mercado que cresce, o impacto. Foram as vidas que mais cresceram nos últimos anos. E a gente tá falando de bike de mil reais, não é bike urbana. Torno do marketing, a sua marca passa paixão ao complicar ou não. Como que você transforma a vida do cliente na organização? Como é que você tá organizando o seu marketing? Se ele tá adequado, se ele tá falando do público certo, se ele atinge o público certo. E a emoção, que eu acho que você falar de marketing e não falar de emoção não existe. Ver aí todos os grandes falando também de emoção, de família, né, nas transformações da sociedade. Não tem como falar de comunicação e marketing, se ele fala de emoção. E conscientização. A maioria das grandes empresas, bancos, também falam de projetos na sua sociedade, quando falam da sua empresa. Então a gente pode usar isso também como uma ferramenta de comunicação. Olha o grande. Queria agradecer...